Olá pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula para o Universo da Lógica Hoje a gente vai falar de uma ferramenta bastante poderosa, que é a Análise Dimensional Então vamos resolver algumas questões que caiu aí nas provas do Enem Então vamos lá Bem, tem aí essa questão aqui bacana, onde ele dá o mapa Ele dá a distância, você analisando o mapa, você vai conseguir calcular a distância do ponto X ao ponto Y E aqui ele dá a velocidade, então aqui observe, ele diz o seguinte Sabe que esse bairro foi planejado e que cada quadra é representada na figura um terreno quadrado De lado igual a 200 metros Desconsiderando essa largura das ruas, qual seria o tempo Esse tempo é dado aí, ele quer em minutos Que o ônibus vem em velocidade constante, ele desce a velocidade, 40 km por hora Partindo do ponto X, ele demoraria aí para chegar ao ponto Y Então seguindo aqui as setas Do ponto X ao ponto Y, o que é que o ônibus tem que fazer? Então ele vem aqui, desce Depois ele vem aqui para a direita Depois ele sobe duas vezes, depois vem para a direita Então quantas setinhas a gente tem? Uma, duas, três, quatro, cinco setinhas Cada setinha desse é um lado do quadrado E o lado aqui é o que? 200 metros Então ele deu 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200, mais 200 Ou seja, 200 vezes 5 Então vamos para a solução da questão Observe só Então ele falou em velocidade Então algumas pessoas podem tentar usar as fórmulas de física, de velocidade Quando você estudou cinemática E aplicando a fórmula de velocidade Você achar o tempo Que ele demoraria Então você conseguiria resolver a questão Aqui você está nas questões de matemática do Enem E o legal é que você fazendo a análise dimensional Você tem a fórmula Então observe aqui Então aqui ele deu um exemplo Fazendo a análise dimensional É nada mais nada menos Do que você observar as unidades As unidades de medida No caso aqui ele deu um exemplo de velocidade Ele disse que a velocidade é o que? Quilômetro dividido por hora Quilômetro é a unidade de distância Hora é a unidade de tempo Então se você dividir a unidade de distância Pela unidade de tempo Você acha velocidade Ou seja, você deduziu a fórmula pela unidade Fazendo a análise dimensional Então isso é fazer a unidade dimensional É você olhar para a unidade E fazer a devida análise Tá ok? Então vamos lá a solução Então aí a distância A gente já viu que é 5 setinhas 5 vezes 200 Dá o que? Dá 1000 A gente sabe aí que 1000 metros Equivale a 1 quilômetro Eu já estou transformando Por quê? Porque na questão foi dado Que a velocidade é o que? Quilômetro por hora Tá ok? Então a unidade de distância Tem que ser o que? Quilômetro E a unidade de tempo aqui Teria que ser o que? Hora Tá ok? Então já estou fazendo as devidas transformações Beleza? Se aqui tivesse metro Então aqui eu deixaria 1000 Que é 5 vezes 200 Dá 1000 metros Tá? Lembra aí que 1 quilômetro Tem 1000 metros Então vamos lá Então aí tem Por dedução Pela unidade A gente saberia aí Que a fórmula Da velocidade É distância Dividida pelo tempo Espaço pelo tempo Daria a velocidade média Tá? Bem Se você não quer usar a fórmula Fica com o exercício aí Você pode usar essa fórmula E você vai resolver a questão Tá? Eu vou fazer uma regra de 3 Então o que ele diz aqui? Que a velocidade foi o que? 40 km por hora Ou seja Em 1 hora Ele consegue andar 40 km Tá? Então foi a regra de 3 Então aqui eu tenho As grandezas A grandeza de distância E aqui a grandeza de tempo Que está em minuto Então Em 1 hora Que é 60 minutos Eu já transformei 1 hora em minuto Por quê? Porque nas opções Ele quer o tempo em minuto Se ele quisesse o tempo em hora Eu colocaria 1 aqui 1 hora Como ele quer o tempo em minuto Então eu tenho que transformar A hora em minuto Tá ok? Então a hora é 60 minutos Que corresponde o quê? É 40 km Em 1 hora Ele anda 40 km Tá aqui Em 1 hora Ele anda 40 km Tá ok? Beleza? Então em 1 km Que foi o que a gente achou aqui 1 km Que é a distância Entre o ponto X Ao ponto Y Ele vai gastar Quanto tempo? X Quanto maior a distância Maior o tempo Então elas são Diretamente proporcionais Aí você vê aí As outras videoaulas Sobre regra de 3 Caso tenha alguma dúvida Na solução de questões Que envolvem regra de 3 Ok? Então vamos lá Então multiplicando em cruz aqui Fazendo o meu pelos extremos A gente tem 40X 40 vezes X É igual a 60 Vezinho que é 60 Ok? Então logo 40X igual a 60 X é igual a 60 Dividido por 40 Simplificando Pode cancelar aí os zeros Ficaria 6 por 4 Pode também simplificar Dividindo aí o numerador E o denominador por 2 Chegaria a 3.000 E 3 dividido por 2 Dá 1,5 Tá? Isso é a letra D Beleza? Tranquilo? Bem No final da videoaula Na descrição do vídeo Você vai ter uma lista De questões envolvendo Andares dimensional As questões de OENEM E em seguida O gabarito Tá ok? Então vamos lá Continuando aqui Segunda questão Então ele dá aqui A área Tá? E ele diz o seguinte Então seja esperto Observe As questões do OENEM De modo geral Você vê que são Questões extensas Tá? Então Você tem que ler A questão E tentar resumir Ela ao máximo possível Então geralmente Eu quando vou resolver Questões do OENEM Geralmente eu só pego O último parágrafo Já a pergunta Já o fimzinho da questão Tá? É suficiente Para eu entender a questão Então ele deu aqui Uma tabela Algumas informações Ele disse É comum Em conversas informais Ou mesmo em noticiários O uso do múltiplo da área De um campo de futebol Tá? E ele disse aqui Que o campo de futebol Tem essas medidas 120 metros por 90 metros Para auxiliar A visualização De áreas consideradas Extensas Áreas aí muito grandes Então vamos lá Nesse caso Então já vou ir na pergunta Por isso tá aqui em negrito Tá? Destacando aí a pergunta Qual é o número De campo de futebol Correspondente A área aproximada Do bioma Pantanal Então vamos lá Olhar na tabela Então ó Bioma do Pantanal O Pantanal tá aqui Então a área é 150 150.355 Quilômetro quadrado Tá? Então vou pegar Essa informação aqui Que é o Pantanal Então vamos lá E a área aqui Do campo de futebol Só é multiplicar As dimensões Então já tá dando Uma dica aqui 120 vezes 90 E aí você vai achar As dimensões No caso A área do campo de futebol Tá? Então vamos lá Vamos à solução Tá? Então tem a área aqui Do campo de futebol 120 vezes 90 O metro apareceu Duas vezes Então ficou o que? Médio quadrado Tá? Então o metro quadrado É o que? Unidade de área Na área dimensional Beleza? E aqui a área do bioma Foi dada aí na tabela Que tá em quilômetro por hora Beleza? Então vamos lá O que é que acontece? Eu vou ter que transformar Aqui o quilômetro quadrado Em metro quadrado Eu poderia transformar Médio quadrado Em quilômetro quadrado Tá? Eu optei por fazer A transformação De quilômetro quadrado Por metro quadrado Tem que tá sempre Né? Com a mesma unidade Tá ok? Você vai entender por que Então o que é que acontece? Quilômetro quadrado É o quilômetro quadrado Ou seja Você vai repetir a base Duas vezes Então Quilômetro quadrado É o que? Um quilômetro Vezes um quilômetro Tá ok pessoal? Então aqui só deixei o número Tá? Só fiz repetir Mais um quilômetro É o que? É mil metros Tá? Então só fiz repetir Esse número Né? E aqui fazer a substituição Eu tô fazendo o que? A análise dimensional Tá? Eu tô usando as unidades Fazendo a análise das unidades Pra resolver a questão Então o quilômetro É mil metros Aqui também eu tenho Um quilômetro Que é mil metros Só fiz a substituição Tá? E agora Eu só tenho o que? Métro e metro Então fazendo aí A conta Esse valor aqui Vezes mil Vezes mil Você só vai acrescentar Três zeros daqui Três daqui Seis zeros Tá? Então repetir esse valor E acrescentar os seis zeros E M vezes M Dá o que? M ao quadrado Tá ok? Então 150 Mil 355 quilômetros Quadrado Dá esse valor aqui Gigantesco Fazendo a transformação De quilômetro Para o metro quadrado Tá ok? Agora que legal Ele tá perguntando Aqui ó Qual o número de campos de futebol Correspondente a área aproximada do bioma Tá? Então ele tá perguntando Quantas vezes Quantos campos de futebol Cabe aqui dentro Então toda vez que você estiver Dentro de uma questão Que tem essa ideia de Perguntar Quantas vezes uma coisa Cabe dentro da outra Então isso recai Num probleminha de divisão Então perguntar Quantas vezes uma coisa Cabe dentro da outra Você consegue responder né De modo geral Fazendo um contínuo Dividir tá? Então veja só É Então vou fazer a divisão né Quando eu quero saber Quantas vezes Esse campo de futebol Cabe aqui dentro né Do bioma Então vou dividir a área Do campo de futebol né Fazer a divisão né A área do bioma Pela área do campo de futebol Então fazendo essa divisão Observe que quando eu Coloco a área aqui ó Né do bioma Que aparece com metro quadrado E aqui A área do campo de futebol Que também aparece com metro quadrado né O metro quadrado Foi cancelado aqui ó Né ó Foi cancelado Por isso que tem que estar A mesma unidade né Porque se aqui Tivesse quilômetro quadrado Não teria como cancelar né Com a unidade aqui Do denominador Tá? Então como tá A mesma unidade Então ficou Foi cancelado E ficou aí Com um número aí né Que não tem unidade Ou seja Dimensional tá? Então eu quero fazer Essa divisão agora né Cortei metro quadrado Com metro quadrado né Cancelei aqui né Cortei aqui dois zeros né Com esse dois zeros aqui Ou seja Simplifiquei por cem né Dividindo em cima Embaixo por cem Então ficou Com essa divisão aqui Gigantesca tá? Então No Enem A maioria das questões do Enem né Tem muito question no Enem Que É Digamos assim A maior dificuldade É você Ser esperto Pra ter vantagem né Em resolver esse tipo De conta rapidamente tá? Então como fazer Uma divisão dessa Gigantesca Rapidamente Então geralmente As questões São longas Você as vezes Tendo alguma técnica Você consegue entender Rapidamente essas questões Né Porque O segredo todo No Enem tá Na velocidade Que você resolve as questões Tá? Porque são várias questões Então como resolver Isso aqui rapidamente Então vamos lá Então tem uma divisão Dessa gigantesca né Então você vê as outras Videoaulas Que eu ensino Várias técnicas De macete Pra outro tipo de conta Como potenciação Né Raiz quadrada Esse tipo de coisa Como fazer essas coisas Rapidamente Então olha só Por sorte Ele deu as opções Então eu vou usar Justamente as opções Pra fazer essa divisão Aqui rapidamente né Que ele pede o valor Aproximado Tá ok? Então olha só Observe Como todas as questões Todas as opções Né Tem aqui o 14 né É o que? O 14 seguido de 0 né Na letra A O 14 com 2 0 Na letra B O 14 com 3 0 E assim vai tá? Então essa divisão Significa o que? Dividir um número Pelo outro Significa que eu vou Descobrir um número Né O resultado dessa divisão O resultado dessa divisão Vai ser um número Tal que Esse número Vezes 108 Tem que dar o numerador Tá ok? Tranquilo? Então eu quero descobrir Qual o número Que multiplicado aí Por 108 Dê Esse valor gigantesco Aqui do Numerador Tá? Bem Então eu sei que Esse número Vai ser um desses aqui Tá? Vai ser um desses E qualquer um desses Tem sempre o 14 Tá ok? Então olha só Então quanto é Eu vou pegar o 14 Né? Como tem sempre o 14 Então eu vou fazer o que? Um teste Tá? Com as opções Mas um teste esperto Porque eu vou pegar o 14 Como o 12 tem que 14 Né? Então eu vou pegar o 14 Vezes 108 Né? Quer saber qual o número Com o 14 Por 108 Dá o de cima 14 vezes 108 Dá isso aqui Tá? Então Multiplicar por 14 Por 108 É tranquilo Tá? Então Pra fazer uma divisão Você tem que saber o que? A multiplicação Se você sabe multiplicar Você vai saber E dividir Tá? Então 14 vezes 108 Dá isso aqui Né? 1.512 Logo O que é que eu vou fazer? Eu quero Né? Vou acrescentar aqui A quantidade de 0 Do lado do 14 Né? Tá ok Essa multiplicação Né? Deu um número Próximo a esse aqui Tá ok? Então observe Se eu pegar agora 108 vezes 14 Aqui seguido De 6 zeros Vai dar o que? Vai aparecer 6 zeros Aqui nesse resultado Só isso Basta apenas Acrescentar aí 6 zeros Né? Então Acrescentei 6 zeros Tá ok? Então observe Que o valor Que essa alternativa Seria aí A letra E Tá? Então o que acontece aqui? Vamos pensar aqui Olha só É 14 vezes isso aqui Dá isso aqui Né? Então observe Que esse número aqui Que tem 4 Né? 4 dígitos Né? Então ó Ele Pra mim Como eu quero fazer uma conta Ele vai ser Como se fosse esse número aqui Esses 4 números Pra mim Vai ser esses 4 Tá? Porque observe Que a questão Pede aproximadamente Então em vez de eu ver aqui 1.503 Eu tô enxergando 1.512 Tá? E esses outros aqui Vão ser o que? Zeros Então aqui eu tenho o que? 6 dígitos Então tem que ter o que? 6 zeros Tá? Então logo Com isso Eu chego na letra E Observe Se você for dividir honestamente Isso aqui Por 108 Daria 4 Tá? Você pega aí Calculadora Né? E ó 1 5 0 3 5 5 0 1 0 2 3 4 5 6 6 6 0 É isso? Pronto 6 0 Né? São não 6 0 São 4 Apaguei 2 0 Dividido Por 108 Então o resultado aqui Daria Então daria esse resultado aqui Tá ok pessoal? Tá? Então de maneira esperta Você é uma maneira de você Achar aí O valor mais aproximado Porque observe que a única dúvida aqui É em relação a quantidade de 0 Né? Se eu apagar um 0 aqui Ó Daqui Se eu tirar um 0 daqui Vou ter que tirar um 0 daqui E você vê que esse valor é muito menor Tá? Então ele tem que ter a mesma quantidade De dígito desses aqui Tá? Então a gente chega a letra E Tá? Então vamos lá Mais uma Mais uma questão aí Então ele aí ó É uma questão bacana né? Envolvendo aí A geometria espacial Né? Em relação a geometria espacial né? A geometria do ENEM Eu andei observando que As figuras que mais caem no ENEM Em geometria espacial né? São o prisma E o cilindro Tá? Então você estuda mais prisma e cilindro Às vezes cai um cono Uma pirâmide Mas é mais prisma e cilindro né? O prisma Parada da pipa Do cubo Né? Esse tipo aí de prisma especiais Tá? E o cilindro Então É Simples basicamente É Cai só essas duas figuras Então você dá um estudado aí A fundo aí Nessas duas figuras Tá? O prisma Né? Estuda aí o prisma Como calcular a área lateral A área total O volume do prisma E do cilindro Tá ok? Então aqui está uma questão Envolvendo aí Geometria espacial Tá? A geometria dos sólidos Então observem Uma empresa que é Que fabrica esferas de aço Né? Então aqui tem uma esfera Né? De seis centímetros de raio Tá? Essa esfera E ela utiliza a caixa de madeira De forma de um cubo Tá vendo? O cubo aí é um prisma especial Para transportar O que é que acontece Sabendo que a capacidade Da caixa Né? É isso aqui 3.224 centímetros Cúbicos Ou seja O volume Né? Tá? Centímetro cubo Que é a unidade de volume Tá ok? Então o número máximo De esferas Que podem ser transportadas Em uma caixa É igual a quanto? Tá ok? Então vamos lá O que é que acontece Tem aí um prisma especial Um prisma particular Que é o cubo Né? Então o volume De um cubo É o que? É o produto Das suas dimensões Né? Como o cubo Todas as arestas Tem o mesmo tamanho Né? Eu vou chamar Essa aresta aí de A Então vai ser A Vez A Vez A Né? O comprimento A A largura medindo A E a altura também medindo A Né? Então multiplicando As três medidas Como elas são iguais Então a gente tem o que? A ao cubo Tá? Então o volume de um cubo Né? É a aresta elevada ao cubo Tá? Então ele deu o volume Né? Então substituindo na fórmula A gente tem aqui Esse valorzinho aqui Né? 13.824 Que é o volume É igual a A ao cubo Né? Ou seja A ao cubo É igual a isso aqui Logo A Vai ser o que? A raiz cúbica Desse valor Então só estou aplicando Aqui a operação inversa Tá ok? Quero descobrir qual o número É elevado ao cubo Da isso Então quero saber A raiz cúbica Se eu quiser saber Qual o número Que é elevado à quarta Da isso Então quero saber O que? A raiz quarta Tá? Tranquilo? Então como calcular A raiz cúbica Do número gigantesco De novo Né? Você vê Que a questão aí Do Enem Recai em Saber fazer Contarado Ok? Um aluno Que não tenha Uma certa habilidade Pode ser que ele demore Né? Muito tempo Pra fazer essa continha aqui Ele pode até desistir Da questão Porque ele não sabe Calcular as coisas Disse aqui Tá? Então vamos lá Quero saber Qual o número É elevado ao cubo Da isso Então pra isso Eu vou pegar Né? Algumas dezenas Tá? Vou pegar Algumas dezenas E levar ao cubo Pra ver qual Chega mais perto Disse aqui Então a primeira dezena Que eu vou pegar É o 10 10 ao cubo É 10 Vezes 10 Vezes 10 Que é 1000 Então você vê que tá muito longe Disse aqui Então pega a próxima O 20 20 ao cubo É 20 Vezes 20 Vezes 20 Que fazendo essa multiplicação Você chega a 8000 Já chegou um pouco mais perto Você tem aqui 13000 E um pouquinho Tá? Pegando 30 ao cubo Vai ser 30 Vezes 30 Vezes 30 Que dá 27000 Passou Então você vê Que vai ser um número Entre 20 e 30 Porque se você Chega É... Pegar o 20 Vai dar um número menor Mas se você pegar A próxima dezena Que é 30 Vai dar um número maior Passou Então vai ser um número Entre 20 e 30 Tá? Então você vai testar Mas qual opções Você vai testar? Então você quer um Um fator Que quando ele aparecer 3 vezes Termina em 4 Tá? Então se você pegar Por exemplo 22 Que termina em 2 E você vai fazer o que? Termina em 2 Então vai ser 2 Ou alguma coisa Termina em 2 Vezes outra coisa Termina em 2 Vezes outra coisa Termina em 2 Tá? Então vai ser 2 Vezes 2 4 Vezes 2 E 8 Termina em 8 Então não é 22 Se você pegar 23 Que termina em 3 Então uma coisa Que termina em 3 Né? 3 vezes 3 Vezes 3 3 vezes 3 9 9 vezes 3 27 Termina em 7 Não é Porque aqui Está terminando em 4 Se você pega Uma coisa Que termina em 4 24 Termina em 4 Então vai ser 24 Vezes 24 Vezes 24 Tá? Então a coisa Que termina em 4 Seria o que? 4 vezes 4 16 E 6 vezes 4 Né? 6 vezes 4 24 Termina em 4 Então bom Uma boa opção Uma boa tendência Né? Da raiz cúbica Isso aqui Seria o 24 E quando você Teste 24 Você vai ver Que é verdade Tá? A raiz cúbica Isso aqui é 24 Depois 24 Depois 24 Vezes 24 Vezes 24 Dá isso aqui Né? Você vê que termina em 4 Então 4 vezes 4 Dá o que? 64 Né? 4 vezes 4 Dá o que? 16 Termina em 6 O número que termina em 6 Vezes o número que termina em 4 6 vezes 4 24 Tem que terminar em 4 Tá? Então você vê que eu pego apenas o último dígito Para descobrir Né? Qual o É... Para descobrir aqui, né? Para ver qual bate com o último dígito do resultado que eu quero Tá? Beleza? Então 24 seria Então observe Então imagina aí o cubo, né? A caixinha Né? Que tem aí 24 de lado Né? Eu descobri esse lado, né? Aresta como? Fazendo essas contas, tá? Então aqui a aresta mede 24 Então você aí Na sua imaginação Você imagina aí esse cubinho Então 24 aqui, ó Comprimento, largura e altura, tá? Como ele disse aí que o raio da esfera mede 6 Então se o raio mede 6 Então logo eu tenho que o diâmetro mede 12, tá? Então a distância daqui para aqui é 12 Então 12 com 12, 24 Então assim cabe duas esferas Assim também cabe duas E assim também cabe duas Então na altura também só vai caber duas, tá? Então ao todo você tem o quê? 4 na parte inferior e 4 na parte superior, tá? Porque aqui, ó, o raio, né? O diâmetro dela é 12 Então 12 daqui Com 12 daqui daria os 24 da altura, né? 12 daqui Dessa primeira com 12 da outra Daria aqui os 24 do comprimento Aqui é a mesma coisa, tá? Então seria a letra B 8 de esfera Olha só Essa é uma questão que ele está perguntando Quantas esferas cabem dentro do cubo? Então lembra da questão anterior que eu disse Toda vez que você tem uma questão Que passa a ideia, né? Que se faz a pergunta Quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra? Quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra? Você vai fazer uma divisão, né? Só que com uma divisão aqui Né? Fazendo a divisão Você não conseguiria resolver essa questão Por quê? Por causa desses espaços vazios, tá? Então na verdade a divisão Para saber quantas vezes uma coisa cabe dentro de outra É quando essa coisa, né? Menor que eu estou colocando Dentro da maior Ocupa todo o espaço, tá? Então quando O objeto menor ocupa todo o espaço Dentro do maior Então eu posso fazer uma divisão Aqui tem espaços vazios, tá? Então não dava para eu dividir o volume do cubo Pelo volume da esfera, né? Se eu dividisse o volume do cubo Pelo volume de cada esfera Eu não acharia o valor, tá? Ok, pessoal? Por causa dos espaços vazios, tá? Então chega aí a letra B Bem, mais uma questão aí legal Então o Enem também tem alguns tipos de questões Envolvendo na dimensional Que ele já dá a fórmula, tá? Então questões Que o Enem dá a fórmula Você não pode perder Porque é muito fácil Ele já te dá a fórmula Então só é você jogar os valores na fórmula E fazer as continhas, tá? Ok? Então aqui ele deu uma fórmula Que é igual a A vezes V Onde que aqui é a vazão Que é dada em metro por segundo O A é a área, né? E V aí é a velocidade, tá? Então vazão é igual a área Vezes velocidade Foi o que ele deu, tá? Ok? E ele deu aqui, ó Que a vazão da água vale isso aqui Tá ok? Então ele pergunta aqui, ó Qual a vazão esperada Para depois da reforma, né? Da canaleta Então vamos lá Pegar as figurinhas, tá? Então a fórmula envolve Área e velocidade E vazão, tá? Três Três grandezas Então vamos lá Então tá aqui as figuras, né? Figura 1 Tem um trapézio Na figura 2 Um trapézio, tá? Então você vai ver aí Na geometria, tá? Qual as figuras, né? É o cálculo de área de figura Então você estuda aí É, revisa aí Calcular a área de De paralelogramas, né? Aí os casos particulares Que é o retângulo O quadrado O lusango, né? Vai calcular também aí Revisa aí Como descalcular de um triângulo E como calcular a área do trapézio E também do círculo, tá? Então aqui eu tenho dois trapézios, tá? Qual é a forma para calcular a área do trapézio? Base maior Mais base menor Vezes a altura de por 2 Então eu vou aplicar Essa fórmula na figura 1 E na figura 2, tá? Então observe aqui Que as opções Ele tá dando o que? A vazão E ele já me deu uma fórmula pra isso Então muito fácil Porque só é substituir na fórmula, tá? Então o primeiro passo, né? Como na fórmula lá tem Tem a área Então o primeiro passo Vou calcular a área de cada figura, tá? Da figura 1 e da figura 2 Vamos lá Então aí ele me deu a formulazinha E ele me deu também Que a vazão é isso aqui, tá? Isso aí Tá na questão, no anunciado Então lá Pra figura 1 Eu tenho que a área é o que? Base menor Mais maior Vezes a altura de por 2, tá? Fazendo essas continhas, né? Você chega a isso aqui, né? Então por exemplo aqui, ó 30 mais 20, 50 50 ali por 2, 25 25 vezes 2,5 Dá isso aqui Em metro quadrado, tá? Porque tudo isso aqui tá em metro Pra figura 2 Fazendo a mesma continha Você chega aí a 90 metro quadrado, tá? Então o que é que acontece? Usando a forma, né? Que ele deu aqui, ó Que é igual a A vezes V, né? Então o que? É isso aqui, tá? Que ele já deu Que é igual A área No caso aqui eu vou pegar a área 1 Né? Porque ele quer passar Da área 1 pra área 2, tá? Ele quer passar da figura 1 Pra figura 2, tá? Então aqui no caso A área 1 É isso aqui Vezes 1 V, tá? Eu vou chamar de V1 Pra eu lembrar Que eu tô É... Fazendo escotinha Usando aí a figura 1 Por isso que eu tô chamando de V1, tá? Você poderia colocar qualquer variável X, V, qualquer coisa Se chama de V1 Apenas pra lembrar Né? Que aqui é a área 1 Então logo resolvendo Eu tenho o que? Que V1 Seria o que? Esse valor, né? Dividido por esse, tá? Né? O que tá sozinho, né? E o número que tá com a minha variável Com a letrinha Vai pro denominador, tá ok? Então fazendo essa divisão Você acharia aí o resultado do V1 Tá? Mas Eu não preciso, né? Se você quiser dividir Você divide Como aqui é uma conta chata Eu não vou dividir Eu vou jogar novo na fórmula Porque Eu sempre evito fazer Essas contas Porque eu sei que Colocando a fórmula Eu posso ganhar mais Fazendo simplificações, tá? Então eu não vou fazer essa divisão Tranquilo? Então usando de novo a fórmula Se você quiser fazer a divisão Você faz, tá? Eu não vou fazer o xame pra ganhar tempo Então usando de novo a fórmula, né? Tenho aqui a mesma fórmula Q é igual a A vezes V Tá? Então o que é que a gente tem? Q é igual a A vezes V Então tem o que Q É igual a A, tá? Tranquilo aí, pessoal? Quem é A? Agora aqui vai ser o A2 90, tá? Vezes V Que no caso seria aqui O meu V que eu calculei, né? Então é Aqui, ó 1.050 dividido por isso aqui Então eu botei lá assim, ó Tá ok? Se você quiser Você poderia aí É... Dividir já aqui, ó Então você poderia fazer a continha, né? Se você quiser Então você faz essa continha, né? V1 seria 1.050, né? Dividido por 62,5 A diferença é a continha Que dá 16,8, tá? Então aqui o Q seria 90 vezes 16,8 Mas eu não Escolhi não Fazer essa divisão Ok? E aqui, ó Agora Eu tenho Né? Aqui, ó É... 99 vezes 10 E 1.050 é 105 vezes 10 Você tem um 10 aqui E o 10 aqui que é 100, tá? Então esse produto Desse desfator É a mesma coisa que 9 vezes 100 Vezes isso aqui Né? E aqui também Acrescentei mais um zero aqui Por quê? Porque aqui eu monto quei Por 10 embaixo Então monto quei Por 10 embaixo Monto quei Por 10 em cima, tá? Então monto quei Por 10 embaixo A vírgula se deslocou Aqui pra direita, tá? Então ficou 625 Que é a mesma coisa que 25 vezes 25 Tá ok? E aqui ficaria, né? O 90 vezes 1.050 vezes 10, né? Porque eu monto quei Por 10 embaixo O 10 é 5 Então eu tenho aqui 3.0, tá? O 0 no 90 O 0 aqui No final do 1050 E o 0 do 10, tá? Então por isso que aqui Tenho 100 E aqui tem o 0 E aqui só fiz simplificar 100 por 25 Que é 4 25 por 25 Que é 1 25 por 25 Que é 1 E esse número aqui 1050 por 25 Dá 42, tá? Então no denominador Eu tenho 1 vezes 1 Que é 1 Não precisa aparecer E no numerador Eu tenho 9 vezes 4 Que é 36 Vezes 42, tá? 36 vezes 42, tá? Com um pouco de técnico De treinamento Aí você consegue fazer Isso aqui que eu tô fazendo Rapidinho, tá? Só é treinar aí Essas propriedadezinhas De frações, tá? Beleza? Então 36 vezes 42 Dá isso aqui Que é a letra D Ok? É a mesma coisa Se você multiplicasse 90 vezes o 16,8 Da divisão Se você dividir isso Por isso Dá 16,8 Então você tem que multiplicar 16,8 Vezes a área aqui Que é 90 Aí você acharia Aí a mesma resposta Que é a letra D Mais uma Mais uma questão aí bacana De geometria do sólido, né? Geometria espacial, tá? Então ele deu aqui Um cilindro, ó De novo o cilindro Eu adoro o cilindro E os prismas, tá? De as figuras aí Que ele mais gosta, tá? Então vamos lá Então pelo enunciado A gente tem uma figura Desse tipo, tá? Então ele deu aí A altura, né? Aqui, ó 4 metros Então aqui tem um raio De 1 metro E tem aí uma espessura, né? Depois que ele coloca O concreto De 0,12 metros Tá ok? Então O que é que a gente tem? Como é que é Achar esse Volumezinho aqui, ó Essa parte aqui cinza, né? Então basta eu fazer O volume maior Porque aqui é como Se tivesse dois cilindros Um dentro do outro, tá? Então você faz O maior menos o menor Ok? Então fazendo o maior Menos o menor O que é que acontece? Como é que calcula O volume de um cilindro? Então o cilindro Você calcula o volume dele Do mesmo jeito Que você calcula O volume do prisma Tá? Como é que você acha O volume do prisma? A área da base Vezes a altura, tá? Então o volume do cilindro É a mesma coisa A área da base Vezes a altura Só que a base do cilindro É um círculo Então a área da base É o que? O círculo Que é o que? Pi R², tá? A área de um círculo É Pi R² Então vamos lá Então pro primeiro volume, né? Tô pegando aqui O primeiro cilindro O cilindro de raio 1 Que é o que tá dentro O interno Então eu tenho que O volume dele é o que? A área da base Que é Pi Vezes o raio ao quadrado, né? Pi Vezes o raio Que é 1 ao quadrado Vezes a altura Que é 4, né? A altura aqui, ó Que é 4 Porque esse cilindro Tá deitado Então eu posso virar ele E aí você Pode visualizar melhor Então tem 1 ao quadrado É 1 vezes 4 Dá 4 4 Pi, tá? E o volume 2, né? O cilindro aí Maior O externo, né? Então eu tenho que O raio Que é a distância Daqui até aqui Que é 1 Mais 0,2 Que dá 1,2, tá? Então eu tenho que O volume é Pi Vezes o raio agora Do externo Do maior Que é 1,2 ao quadrado Vezes a altura Que também é 4, tá? E aí o que eu quero Na verdade É a diferença Entre esses volumes, né? O externo Menos o interno, tá? O maior Menos o menor Então eu quero esse volume Menos o primeiro aqui Tá ok? Então aqui eu tenho 4 vezes Pi, né? Vezes 1, né? 1 ao quadrado é 1 Então eu tenho 4 Pi Aqui pro volume 1 Pro volume 2 Eu tenho 4 Pi, né? A ordem dos fatores Não alteram o produto Então eu tenho 4 Pi Vezes essa potência Tá ok? Então isso aqui 4 Pi aparece no volume 2 E também no volume 1 Então eu posso colocar O 4 Pi em evidência Tá ok? Tranquilo? Então aqui, ó 4 Pi aparece aqui E aparece aqui Então eu coloco Na evidência, né? Quando eu pego 4 Pi aqui Sobra isso aqui 1,2 elevado ao quadrado Né? Pegando esse 4 Pi Tem aqui o 1 Tá ok? Então isso aí Quando eu distribuo, né? 4 Pi vezes isso Dá isso E 4 Pi vezes 1 Dá isso, tá? Então usando a propriedade aí De distribuição Você vê que você Volta aqui, né? Você consegue enxergar Essa igualdade, né? Então você aí Dá uma revisada Na parte de fatoração, tá? Pesquisa aí A parte de fatoração Que geralmente você vê aí Contar na sétima série Ou não no ano, tá? Sétima série Eu já vou ano por aí Você vê a fatoração Então resolvendo isso aqui É 1,12 ao quadrado, né? Você sabe que 12 vezes 12 É 144 Então 1,12 ao quadrado, né? Tem a vírgula aqui Duas carras decimais Vai ficar 1,44 Dá uma revisada aí Na parte de multiplicação Com o número decimais Tá ok? Então 1,44 menos 1 Dá o que? 0,44 vezes 4 Pi Tá? 0,44 vezes 4 Dá isso aqui, ó 1,76, né? Vezes Pi Só que o Pi Ele disse que você usasse aí 3,1, tá? O Pi geralmente é 3,14 Só que pra questão aí Ele quer que você use 3,1 Então fazendo essa multiplicação Dá aí 5,45, né? Metro-cubo Na questão ele disse Que 1 metro-cubo Equivala a 10 reais, tá? Então como você achou isso aqui Então basta substituir Então você vai tirar aqui 1 metro-cubo E colocar 10 reais no lugar dele, tá? Que foi a correspondência aí Que foi dada na questão Então multiplicar isso aqui por 10 Só é andar uma casa decimal, tá? Então dá 54,5 Isso é a letra D Tá ok? Vamos mais uma? Vamos lá Então de novo Cilindro, né? Então aqui ele inventou aí, né? De maneira empírica, né? De maneira experimental Ele inventou essa forma Pra calcular o volume Do cilindro, né? Que seria aí A arvorezinha, tá ok? Então vamos lá Um técnico, né? Ele Tem a missão de incubar, né? Que na verdade é achar aí os volumes, né? Tome certo Algumas espécies de árvores Foi dada aí Então eu tenho aqui Primeiro 3 tolas da espécie 1 Onde ela tem 3 metros de rodo, né? E 12 metros de comprimento E densidade Equivalente a isso aqui, né? 0,77 toneladas por metro-cubo Então também aqui é a espécie 2, tá? Que foi dado aí os dados, tá ok? O técnico solicitou Quem enviasse em caminhões Para transportar Uma carga de aproximadamente quanto? Então vamos lá Pelas opções Você vê aqui As opções são dadas aí Em toneladas, tá ok? Então olha só Então eu tenho 3 tolas do tipo 1, tá? Então aplicando a fórmula que ele deu Ele deu a fórmula aqui, ó Então volume é igual Rudo ao quadrado Vezes altura Vezes esse fator 0,66 Então mais uma vez Questão Onde o Enem já dá a fórmula Questão que o Enem já dá a fórmula Você não pode perder Porque é só jogar os valores na fórmula Tá ok? Beleza? Então vamos lá Tranquilo? Então tipo 1 Volume, né? A fórmula foi dada isso aqui Rudo ao quadrado, tá? Onde ele deu aí que é 3 Vezes 12 aí que é a altura Vezes o fator, tá? Fazendo essa continha, né? 3 ao quadrado, 9 9 vezes 12 Vezes 0,06 Dá isso aqui, tá? Que é dada em metro cúbico Fazendo a mesma coisa Pro tipo 2, né? Espécie tipo 2 Então eu tenho 2 toras do tipo 2 E 3 toras aí do tipo 1 Então calculando o volume do tipo 2 O que é que a gente tem? O rodo aí dele é 4, né? Então 4 ao quadrado Vezes a altura Que é 10 vezes o fator Fazendo essas continhas 4 ao quadrado é 16 16 vezes 10 160 160 vezes isso aqui Dá 9,6, tá? Em metro cúbico Beleza Então ele foi dado aí Que é a espécie A densidade é isso aí, tá? 0,77 toneladas por metro cúbico Então basta fazer uma regra de 3, né? Ou fazer a análise mencional Lá no meio Então o metro cúbico, né? Corresponde a esse valorzinho 6,48 metro cúbico, né? 6,48 metro cúbico Que foi o que a gente achou aqui, ó Para a espécie 1, tá? Equivale a quantas toneladas? X, né? Então quanto maior o volume Mais pesado vai ser Então diretamente proporcional, né? Então logo X vezes 1 é X Então basta multiplicar aí O valor da tonelada, né? Que é a densidade Pelo volume Então quando você multiplicar A densidade pelo volume Você acha o valor em toneladas, tá? Então 0,77 vezes 6,48 Que foi o volume que a gente achou Dá 4,99 Então a gente faz a mesma coisa Com a espécie do tipo 2 Como a densidade foi dada isso aqui Então a gente já sabe que Densidade vezes o volume, né? Dá o que? Dá o valor em toneladas, tá? Então pega esse valor aqui Que foi a densidade do tipo 2 E multiplica pelo volume Do tipo 2 Que a gente já achou, tá? O volume do tipo 2 É 9,6, tá? Então fazendo essa conta Temos densidade Vezes o volume, né? Do tipo 2 Que daria isso aqui Como temos textoras, né? 3 do tipo 1 e 2 do tipo 2 Então só é fazer a continha Então temos 3 do tipo 1 Então 3 vezes o tipo 1, tá? Que é isso aqui 4,99 Mais 2 do tipo 2 Então o tipo 2, né? Quando a tonelada que a gente achou É isso aqui Então como temos 2 Então 2 vezes isso 3 vezes o número perde 5 Dá o número perde 15 E 2 vezes o número perde Aí de 750, tá? Então fazendo essa continha 15 mais o número aí 2 vezes perde 50, né? 750 aqui Então 750, 750 dá 15, né? Então 15 aí Com 15 aqui 30, tá? Letra A Então dá o número perde 30 Beleza? Mais uma questão aí Onde ele já dá a forma Não pode perder Que a gente já dá a forma, tá? Então ele deu aqui a formazinha Então não vou nem precisar Eu ler a questão, tá? Como ele já deu a forma Vocês já sabem que É... É só jogar aí os valores na forma Tá ok? Só ler a pergunta Vamos lá Então se a menina tem 64 kg de massa E o MC dera isso aqui 25, né? Então qual seria o EIP, né? Eu não tô nem interessado Em saber o que é IP Nem IMC Mas ele fala essas coisas No enunciado Eu não tô interessado Porque eu quero resolver a questão Embaixo eu aplicar aí Os valores aí na questão Substituir, tá? Na fórmula e já era Então vamos ver É... Pela primeira fórmula, né? Do IMC Eu tenho que ele é igual a quê? A massa dividida pela altura quadrada Tá? Essa altura eu chamei de A Então ficou aqui A² Pra ficar mais bacaninha, né? Mais resumido Você pode chamar de X O que você quiser Então eu tenho que 25 é igual, né? A 64 dividido por isso aqui, né? 64 dividido pela altura quadrada, né? E 25 aí é o IMC Só tô jogando na fórmula aqui dele, tá? Logo, se isso aqui é igual a isso Então A² é igual a isso aqui, né? Observe que é fácil ver isso Né? Porque se a propriedade das proporções Funciona aqui Também funciona aqui, tá? Então observe Que o 25 vai multiplicar A² E desse lado também, ó O 25 tá multiplicando A² O 64 tá multiplicando 1 Que tá debaixo do 25 Aqui também, tá? Então se você multiplica em cruz aqui Você acha uma equação Que é igual A equação que você vai achar aqui Quando multiplicar em cruz, tá? Então é fácil ver que isso é igual a isso Beleza? Então logo A² é igual a essa divisão Se você quiser dividir Você divide Mas eu não vou fazer isso Por quê? Porque 64 é um quadrado perfeito 25 também, tá? 8 vezes 8 é 64 5 vezes 5 é 25 Então tem que ser esperto Então logo Se A² é igual a isso Então a precooperação é inversa, né? Eu quero um número Que é elevado ao quadrado É isso aqui Então esse número vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada Desse cara, tá? Então logo eu tenho que A vai ser igual a raiz quadrada Desse valor Dessa divisão Tá? Aplicando aí propriedade E radiciação A gente tem que A raiz quadrada Dessa divisão Equivale a raiz quadrada Do numerador Dividido pela raiz quadrada Do denominador Né? A raiz quadrada de 64 é 8 A raiz quadrada de 25 é 5 Né? Só que eu quero aí É... Pelas opções Você tem aí Que a unidade tem que ser centímetro, tá? E não metro Fazendo o quê? Andar dimensional Beleza? Então como aqui tem metro Eu vou transformar em centímetro Então eu sei que um metro É 100 centímetros Então eu vou substituir Como aqui tem um metro Eu boto 100 centímetros Então vai ficar 8 quinto de 100 centímetros, tá? Que é o metro Transformando isso em centímetro Então 8 quinto de 100 Dá 160 centímetros, tá? Ok, pessoal? Ou seja A altura Equivale a 160 centímetros Então eu vou jogar na outra fórmula agora A fórmula aí do hippie Porque ele quer o hippie, tá? Então tem o que hippie é igual a quê? A altura Que é em centímetro Dividido pela raiz pública de quem? Né? Do... Da massa, tá? Então logo A raiz pública de 64 é 4 Tá ok? Você aí vê aí Maneiras, né? Aplicando aí as propriedades Linhas de potenciação A radiciação Você rapidamente calcula Que a raiz pública de 64 é 4 4 ao cubo dá 64 160 ali por 4 dá 40 Que é a letra E Tá ok? Mais uma questão aí de cilindros, né? Então ele deu aqui, ó 3 cilindros, tá? Tranquilo? Então vamos lá Então ele quer o quê? Ele quer a ação da área Pela capacidade, né? Então eu vou calcular a área dos cilindros E vou calcular o volume de cada cilindro Então a questão se resumiu Em cálculo de área E cálculo de volume de cilindro Revisa isso, tá? Como eu calculo a área e volume de cilindro Revisa isso aí Tá? Então resumindo aí, ó Pra figura 1, né? O tanquinho 1 tem o que? A área é o quê? A área Você revisa aí Vai ser 2π, né? 12πR Vezes a altura, tá? Então a área Lateral do cilindro É 12πR Vezes a altura, né? O R aí foi 2, né? Vezes a altura Que é 6 Fazendo essa continha Você acha aí 24π Né? Como tudo é dado em metro Então você tem metro ao quadrado, né? Que é a unidade de área Tá? A figura 2 Você tem o quê? 12πR Vezes a altura Então só vai mudar a altura, né? E o R Sempre vai ter aqui 2π, tá? 12πR Vezes a altura, tá? Então o raio aí Da figura 2 É 12 E a altura é 8 Fazendo esse continha, né? 8 vezes 2 vezes 6 Esse vezes 2 32 Vezes π, né? E metro ao quadrado Que é um dado de área Já que tudo é metro Para a figura 3 Você tem aqui, ó 12πVezes o raio Que agora é 3, né? Vezes a altura Que é 8 Fazendo essa continha Você acha aí o 48, tá? 48π Bem, já achamos a área lateral De cada figura E por que eu achei a área lateral? Porque pelas opções Ele quer área dividida Por capacidade Ou seja, área dividida Por volume Já achei a área Agora vamos calcular O volume de cada um Puta aqui Eu tenho que o volume De um cilindro é o quê? A área da base Vezes a altura Tá funcionando da mesma maneira Que o prisma Beleza? Então é muito fácil Então a área da base A base é um círculo Então tem o cara Do círculo É πR ao quadrado Vezes a altura Que é 6 Tá? Então dá o quê? 24 Pro tanque 2 Eu tenho que o volume É o quê? Pi vezes o raio ao quadrado O raio também é 2 Vezes a altura aí Que é 6 Fazendo essa continha, né? 2 ao quadrado é 4 4 vezes 8 é 82, tá? Pro tanque 3 Figura 3 Você vai ter isso aqui Que dá aí 72, né? 3 ao quadrado é 9 9 vezes 8 é 72 Ele quer o quê? Área por volume Área por capacidade Teste nas opções Ele fala lá Letra A Figura 1 Letra B Figura 2 E assim faz Se fosse a figura 1 Área por volume Daria o quê? Área do tanque 1 24 Área por volume do tanque 1 Também 24 24 por pi 24 por pi Dá 1 Então você observa lá na opção Que a fração não é 1 Tá? Observe lá Nas opções Né? Ó Teste na letra A É a figura 1 Área por volume Dá 1 terço Não Dá 1, tá? Então não é a letra A Nem a letra B Porque se você dividir Área por volume Você vai achar 1 E não 1 terço Nem 4 terços Tá? Então é isso que a gente tá fazendo Testando as opções Tá? Tranquilo? Pronto É a figura 2 Então lá Tanque 2 Área 32 pi Volume de 32 pi 32 pi Por 32 pi Também dá 1 Também não é a figura 2 Então é a figura 3 Tá? Testando a figura 3 Tem aí ó Área dela 48 pi Dividido pelo volume Né? Área por volume Né? É a relação que ele quer 42 pi Então eu tô fazendo Anárea dimensional Tá? Pi matou com pi Né? 48 por 72 Fazendo a simplificação Tá ok? Dividindo isso aqui Né? Por 24 dá 2 72 por 24 dá 3 Fazendo a simplificação Tá? Simplifica Acha 2 terços Que é a letra D Beleza? Simples assim Bom Mais uma questão aí Legal, né? Envolvendo aí É... Regra de 3 E como sempre Anárea dimensional Né? Show de bola Então deixa eu destaquei aqui Só as partes que interessam a gente Tá? Né? Deve sempre usar É... Uma parte de açúcar Para 5 partes de água E aí eu tenho mais uma questão Envolvendo o cilindro Né? Tá? Então vamos lá Aqui tá as opções Da DML Vamos lá? Então ó Então toda aquela questão Toda aquela... Todo enunciado Se resume a isso aqui Tá? 3 linhas Sempre usar Sempre usar Uma parte de açúcar Para 5 partes de água E o copo Tem formato cilíndrico E suas medidas São isso aqui Tá? E usar π Valendo 3 Então eu sei que Tá? Eu sei que O volume do cilindro É a área da base Vezes a altura Né? E a base aí Eu sei que é um círculo E a área do círculo É πr² Tá? E o raio foi dado Né? Porque eu tenho aqui Que ele tem 4 cm de diâmetro E eu sei que o raio É a metade do diâmetro Né? A metade de 4 é 2 Tá? Então se tem 4 cm de diâmetro O raio é a metade do diâmetro Ou o diâmetro é o dobro do raio Substituindo na fórmula Eu tenho que o volume é o quê? πr² Né? Que a área da base Vezes a altura Que é 10 Né? Que ele deu aqui 10 cm de altura Fazendo essa continha Né? 2² é 4 4 vezes 10 Aí, né? É 2² é 4 4 vezes 10 40 40 vezes π Que ele diz que π Pra ir aí Pra ir ao efeito de conta Né? Nessa questão vale 3 Tá? Então Como tudo tá em cm Então o volume aí É dado em cm c Né? Fazendo a análise mencional Então o volume Né? De cilindro É 120 cm c Tá? Beleza? Então vamos lá Como as opções Ele dá em ML Você tem que lembrar Aqui um cm cubo Corresponde a 1ml Tá ok? E ele falou aqui Que sempre usar Uma parte de açúcar Para 5 de água Ou seja Ao todo Você tem 6 partes Tá? Onde uma dessas partes É açúcar E 5 dessas partes É água Tá? Então o sexto do volume É açúcar E 5 sextos do volume É água Né? Você sabe que no denominador Você coloca em quantas partes Você dividiu tudo Tudo é 6 partes Tá? Aqui o açúcar Só uma parte E aqui a água Só tem 5 partes Tá ok? Como ele quer Quando dá de água Então tem o que O volume aí da água É o que? 5 sextos do volume Total Né? Que é 120 Né? Então 5 sextos de 120 Né? Como cada cm cubo Equivale a 1ml Então você pode trocar aqui Né? Fazendo substituição Tira aí centímetro cubo Que bota ml Tá ok? Então tem o 5 sextos De 120 ml Né? 120 ml É a mesma coisa Que 120 cm cubo Então 5 sextos De 120 Dá 100 Tá? Ó 120 dividido por 6 Dá 20 20 vezes 5 100 Tá? Você poder fazer 120 vezes 5 E pegar esse resultado E dividir por 6 Que você acha Sendo a mesma forma Tá? Multiplicação de fração Sempre Letra C 100 ml Mais uma questão aí Onde o Enem já dá a fórmula Né? Então basta Substituir Então é questão longa Se resume apenas Aqui numa fórmula Então não precisa nem ler Tá? Só substituir na fórmula E acabou Mas ele disse assim Ó Se a massa Né? Então vai pra pergunta Tem a fórmula Você olha a fórmula Vai pra pergunta Acabou Então em resumo é isso Questões que o Enem dá a fórmula Se olha a fórmula Vai pra pergunta E acabou Então se a sua massa É multiplicada por último Né? Por quanto será multiplicada Aí a área da superfície? Então vamos lá Eu vou usar Apenas essas propriedades Aqui de potenciação Pra resolver as questões Tá? Essas são as propriedades Então vamos lá A fórmula Foi essa aqui Então você vê aí Que a massa É multiplicada por 8 Então se a massa Você pode chamar de qualquer letra B Seja o que for A área 2 Apenas para saber Né? Que é diferente do início Né? É o estado depois Que eu multiplico por 8 Tá ok? Então tem o que a área É o que? K Vezes A massa Que agora Tá multiplicada por 8 Então 8 O M elevado a 2 terços Então a única coisa Que mudou Foi a massa Que tá sendo multiplicada por 8 Tá ok? Só isso Então aplicando aí Repetir o K Apliquei a primeira propriedade Né? Então se eu tenho aqui Né? O produto Né? Se eu tenho os fatores Aqui né? Uma potência de fatores Então baixa Elevar cada fator Desse ao expoente Tá ok? Então aqui o 8 É um fator Então ele vem ao expoente Que é 2 terços E o M Outro fator Ele vem também Ao expoente aqui Que é 2 terços Tá? Então você pode fazer isso Tá? Então se eu tenho Né? Um produto de fatores Elevado a N Então posso pegar Cada fator desse E elevar a N Tá ok? E aqui O que é que acontece? Então eu tenho 8 elevado a 2 terços 8 é 2 ao cubo Tá? Então fatoriei aqui O 8 O 8 é 2 ao cubo Né? Elevado a 2 terços Vezes M A 2 terços Só fiz repetir Vezes K Né? Peguei esse K E coloquei aqui Pra ficar mais bonitinho Tá? Então isso é tranquilo Porque é o dos fatores Não altera o produto Tá? Se você quiser Peguei esse K E colocar aqui Pode colocar Não tem problema Porque é o dos fatores Não altera o produto Tá ok? Então aqui agora Eu vou aplicar A segunda propriedade Né? Potência de potência Então posso repetir a base E fazer a multiplicação Dos expoentes Tá? Então olha só Então aqui 2 ao cubo Elevado a 2 terços Então vou aplicar 3 por 2 terços Né? Ou seja 2 terços De 3 dá 2 Tá? Esse 3 daqui Né? Que tá em cima Foi cancelado Com 3 aqui Do denominador Tá? Potência de 3 Com esse 3 Ou Você pode fazer 3 vezes 2 Que é 6 6 dividido por 3 Dá 2 Tá? Então ficou 2 A segunda Então a multiplicação Desse 3 por 2 terços Vai dar 2 Então ficou 2 A segunda Vezes Só fiz repetir O restante Tá? Então 2 ao segundo É 4 Né? Então 4 vezes O restante Então logo Temos que a área 2 É 4 vezes Isso aqui Isso aqui é o que? É o A Tá? Só fiz substituir Né? M é a 2 terços Vezes K Né? O dos fatores Notário Produtos É a mesma coisa Que K Vezes M é a 2 terços Que é o A Tá? Então tenho que a 2 É 4 vezes A É 4 vezes A É 4 vezes A 1 elevado 1 elevado a qualquer coisa É 1 Né? Quando a base é 1 Né? Não importa quem seja o expoente A potência vai dar 1 Tá? Então 1 elevado a qualquer coisa É 1 1 vezes K Dá K Tá? Você faz a mesma coisa agora Né? Porque ele quer que você multiplique A massa por 8 Né? Então multiplicando aí por 8 Né? A massa é 1 Então multiplicando por 8 1 vezes 8 dá 8 Tá? Então você vai jogar na fórmula agora o 8 Então ficaria K 8 elevado a 2 terços Que a gente já fez esse tipo de conta Né? Que daria aí Né? Aqui ficaria 2 a segunda 2 a segunda é 4 Né? Vezes K Né? 4K Ou seja Quando a massa é 1 O restado você acha K Então a massa vai ser multiplicada por 8 Que vai dar Vai dar 8 Então quando a massa for 8 O resultado é 4K Ou seja Passou de K Pra 4K Ou seja Foi multiplicado por 4 Né? Letra B Tá ok? Bem pessoal É isso aí Tá? Visita aí A minha página Né? O universo aí da lógica Tem o meu facebook Que eu vou estar adicionando Né? E quem gostou Curtiu Dá um curtir aí Dá um gostou aí no youtube Né? Compartilha no facebook Nas redes sociais Tá? E é isso aí Qualquer dúvida A gente tem contato Lembrando que na descrição do vídeo Vai estar a lista de exercícios Envolvendo aí a análise dimensional Né? Onde é discutido bastante As questões de geometria Né? É Transformações de unidades Né? As convenções Né? E também a geometria espacial Que cai muito no Enem Tá? Então baixe Né? A lista de questões Tá? Tente resolver Qualquer dúvida É só entrar em contato Tá pessoal? Então se gostou Compartilha o vídeo Tá ok? Então é isso aí Tá ok? Tchau 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 Tchau